Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Deis e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer as afirmações para ativar a lei da atração em seu dia a dia. No último vídeo, eu mostrei como fazer o mapa dos sonhos e a importância de unir essa técnica com o poder das palavras. Se você ainda não assistiu, depois de terminar esse vídeo, dá uma conferida por lá, porque eu tenho certeza que vai ajudar você a transformar a sua vida para muito melhor, assim como transformou a minha. Bom, as afirmações dentro da lei da atração são frases sobre coisas que você quer, mas ditas de maneira como se isso já fosse real no momento presente. Então, o primeiro passo é definir um objetivo. Ele pode ser em qualquer âmbito. Amor, trabalho, lazer, físico, financeiro, enfim. Em seguida, você tem que colocar em mente que a ativação só acontece se você acreditar que já é real. Se você se enxergar ali na situação e afirmar que existe. Vamos utilizar o sentimento de felicidade e infelicidade em cinco exemplos a seguir para que você aprenda a desenvolver as suas próprias frases afirmativas. Um, eu não quero ser infeliz. O universo não entende a palavra não. Então, toda vez que você coloca atenção em algo, mesmo aquilo que você não quer, isso se expande e é atraído para a sua realidade. Então, vamos inverter. Você já identificou o que você não quer. Agora, vamos falar o oposto. O que é que você quer? Qual o oposto de infelicidade? Dois, eu quero ser feliz. Melhorou, não é mesmo? Mas nessa frase não há o senso de realidade, pois o sentimento está no futuro. E se está no futuro, significa que ainda não chegou, que não existe. Então, existe uma distância. E essa distância se mantém porque é isso que você está jogando para o universo. A distância entre querer ser feliz e ser feliz. Então, vamos trazer para o presente. Três, eu sou feliz. Pronto, agora é real, está acontecendo. Mas nessa frase ainda não tem emoção. E se não gera emoção, não há vibração. Então, vamos colocar o sentimento mais forte de todos nessa frase. Quatro, eu sou grata por ser feliz. Aqui temos o que você deseja, o tempo presente e o sentimento de gratidão gerando emoção e vibração. Mas falta só uma coisa para ficar perfeito. Especificação. Então, vamos ser específicos em situação. Você é feliz fazendo o quê e com quem? Cinco, eu sou grata por ser feliz viajando o mundo com o meu marido. Agora a afirmação ficou completa. Esse modelo pode ser utilizado para todos os tipos de sonhos e desejos que você tem na vida, dependendo da fase que está vivendo agora. E no seu caderno da gratidão, você pode desenvolver todas as afirmações que quiser, dependendo do desejo que você quer, sem limite nenhum. Foque naquilo em que você está buscando plenitude. Então, resumindo, as suas afirmações devem ser positivas, diretas, no momento presente, utilizando palavras que gerem sentimentos e emoções e colocando a palavra eu na frente. Para mim, a melhor maneira de começar cada frase é Eu sou grata por... E traz seus sonhos e desejos para o agora, com um sorriso no rosto e alegria em ter a oportunidade em vivê-los. E não se esqueça de fazer esse exercício junto com o seu mapa dos sonhos e os sons binaurais de fundo. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa praticar no seu dia a dia e deixar salvo na sua playlist. E se esse vídeo foi relevante na sua vida, se inscreva no canal para continuar ajudando a gente a crescer aqui no YouTube. E deixe o seu like como um sentimento de gratidão ao Universo. Que a sua jornada seja repleta de luz, sucesso e realizações. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima e joga pro Universo! E até a próxima e joga pro Universo!